Desperta, veja tudo, está se cumprindo Em um piscar de olhos tudo vai mudar Não adianta tentar disfarçar ou duvidar A verdade é que Jesus está para voltar A Bíblia diz que em um piscar de olhos vai acontecer Todos os seus olhos podem ver Terra é morta, os furacões, o morto sem cessar Anuncia o que a hora vai chegar As roupas vêm de ação contra ação O sangue derramado onde não há perdão A natureza se revolta pra anunciar Desperta, Jesus volta a mezar Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora já se acontinha Vai aquele que permanecer fiel subirá Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima A hora já se aproxima Até a hora já se aproxima Desperta, a hora já seakov de cavar Desperta, a hora já se aproxima Desperta, a hora já se aproxima A verdade é que Jesus está para voltar A vida diz que num risco de olhos vai acontecer O que diz que hoje os seus olhos podem ver Quem recorda os furacões de morte sem cessar Anuncia que a hora vai chegar Mas contra filhos e nação contra nação O sangue derramado onde não há perdão A natureza se revolta pra anunciar Respeta, Jesus voltando a estar Respeta, o doido vai aparecer Respeta, o doido quer levar você Respeta, a hora já se aproxima E aquele que permanecer fiel subirá Respeta, o doido vai aparecer Respeta, o doido quer levar você Respeta, a hora já se aproxima A vida diz, vai daqueles que me trazem E eu vi uma grande voz Vida do trono que a dizia Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitarão E eles serão o seu povo E Deus mesmo estará com eles E aquele que vencer Herdará essas coisas E eu serei o seu Deus E eles serão o meu filho Desperta, desperta, desperta Não perca mais tempo Jesus está voltando Desperta, desperta Não perca mais tempo Jesus está voltando Desperta, o doido vai aparecer Desperta, o doido quer levar você Desperta, a hora já se aproxima E a vida diz, vai daqueles que me trazem Desperta, o doido vai aparecer Desperta, o doido quer levar você Desperta, a hora já se aproxima E a vida diz, vai daqueles que me trazem